A nossa festa vai tirar teus pés do chão Vai acordar até o King Kong no Japão Chamo os amigos, vem pro nosso pancadão Porque aqui é diversão, ostentação A, 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 Tim Ô, 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 espirrou A, 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 Tim Ô, 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 espirrou Levanta as mãos pra cima e faz um A Levanta o pé esquerdo e faz um E É o pancadão do Atim Espirro E só tem graça com você É o funk do Atim Espirro A nossa ostentação é a diversão A, 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 Tim O, 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 espirrou A, 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 Tim O, 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 espirrou A nossa festa vai tirar seus pés do chão Vai acordar até o Godzilla no Japão Chama os amigos, vem pro nosso pancadão Porque aqui é diversão, ostentação Levanta as mãos pra cima e faz um A Levanta o pé esquerdo e faz um E É o pancadão da diversão E só tem graça com você A, 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 Tim O, 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 espirrou A, 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 a Atacing, esplirou